Fala galera do vinho, meu nome é Sandro, no vídeo de hoje eu vou estar falando desse gigante chileno aqui ó Montes Alfa, acho que 90% do pessoal conhece Esse aqui é uma edição especial de 30 anos da vinícola na qual eles fizeram esse Cabernet Sauvignon aqui em 2018 Um varietal, vinhaço, medição limitada, vale muito a pena Vocês vão ver aí que foi na sequência do último vídeo que eu fiz falando sobre o Jardim de Macu No mesmo dia a gente abriu em seguida esse vinho, então foram dois chilenos, dois varietais da mesma uva Vinícolas diferentes e anos diferentes, aquele era 15 e esse 18 Então no vídeo aí a gente fala um pouquinho desse agora, tá bom? Valeu! PH, seguindo aqui ó, mais uma noite chilena ó Agora o Thales tá aqui Avinhando, pega lá Avinhando, o termo mais interessante que eu aprendi nos últimos meses aí ó Avinhar a taça Termo mais sapatênis Avinhando Não, espetacular Pega lá, vinha faz todo sentido E agora, fala do vinho aí Vinho pronto, hein Aquele que a gente acabou de tomar, que foi o... Esse... Aham Jardim de Macu Foi vinho que quando a gente abriu, tava ainda meio durão Depois ele ficou um tempinho só lá no decanter Espetáculo, muito bom Esse aqui colocou na taça e já tá prontíssimo Posso te falar, Sandro? É mais o meu número, hein? É? Não tomei a minha taça, ainda não avinhei, pega Ainda tá com o restinho do outro Vamos que vamos Quebrando no copo direto, ó Minha cara, Sandro, gostei Bora Pessoal, olha que interessante Eu tô filmando aqui a garrafa vazia que nós degustamos E uma outra cheia É... Se você não reparar ali no pescoço dela Sério mesmo, eu não imaginava que era dessas garrafas verdes Eu achava que era tipo essa aqui, ó Vai, que é mais escura, né? Será que essa é meio verde também? Acho que eu tô precisando pegar outra garrafa Falhou aqui Peraí que eu vou pegar outra Agora sim, pô, senão eu ia passar vergonha Essa daqui, do pulenta, ó É o mais tradicional, né? O vidro mais escuro Tá vazia também Agora essa daqui ficou tão preto ali Que eu achava que a garrafa era escura Bom, mas voltando a falar aí do vinho Entre os dois O Jardim de Macu pra mim O Tales até fala Ah, gostei mais meu número e tal Mas depois Ele foi ver que... Que não Que não Tô falando por ele aqui Mas na realidade a gente Depois elogiou muito mais o outro Mas ele não falou diretamente Ah, prefiro o primeiro Eu preferi muito mais o primeiro Tá? Então eu vou... Peraí, deixa eu cortar pra falar olhando pra vocês Vamos lá Ah, se você olhar até no vivino Esse aqui 4.1 O outro acho que é 4.4 4.5 Não lembro agora Mas tem uma classificação melhor E realmente o outro Tá mais fácil de tomar Tá mais macio Encanta mais Ele é forte, estruturado Mas é um tanino mais redondo Esse aqui talvez até por ser 18 O outro tem 3 anos a mais Mas esse aqui tava mais bruto Os dois lembrando o terroir chileno Mas sem um pimentão forte Tavam os dois ótimos Porém esse aqui um pouquinho inferior Ele tem couro Tem aquelas especiarias típicas do chileno Vamos colocar o pimentão assado ali Que são de vinhos mais elaborados Você sabe que é chileno Mas me agrada muito Tá? Então Vamos falar em nota V aí O outro eu daria uns 96 Esse aqui uns 93 Por aí Vale a pena Tá? É mais barato que o outro Então assim Custo-benefício Pra gente até pensar em nota igual O outro é melhor É foda Enfim Os dois valem a pena Tá? Esse daqui Um pouco mais em conta Entrega menos Mais um vinhaço E Jardim de Macu Me encantou mais Tá bom? Mas nenhum vai ter o pimentão Exacerbado chileno Então São vinhos que eu indico Quando tem o pimentão muito forte Eu não curto não Tá bom galera? Me enrolei todo Mas acho que o vídeo ficou bom Então esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Vai aí embaixo Faz sua inscrição Dá seu like Ative as notificações E ajude os amantes do vinho a crescer Valeu galera! Foda Foda Obrigado.